Olá, olá meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Aranha do Universo. Um beijinho pra vocês, viu? Que Deus abençoe. Deus abençoe o dia de vocês, a família de vocês. Que vocês tenham realmente aí um dia mega e hiper abençoado. Dia 25, né Melissa? Quinta-feira. Vamos lá, vamos ver o que as energias têm aqui pra vocês. A gente tá com muita coisa, a gente tá com o horóscopo mensal já aí de fevereiro, saindo gradativamente. Não perde não, viu? No final do vídeo tem uma mensagem complementar? Eu oriento vocês a escutar, porque de repente pode ser algo que vai fazer toda a diferença. Já que tá, vai até o fim, vai lá no final do vídeo e escuta aí a sua mensagem final, tá bom? Vamos que vamos, minha gente! Energias predominantes para a areia. Ariane e Ariana, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ariane e Ariana, eu vejo que principalmente algumas arianas estão com o coração meio que arrebentado por conta de uma situação com o parceiro. É como se vocês realmente estivessem decepcionados com o comportamento dessa pessoa. E isso tá fazendo com que vocês percam a melhor energia ou entrem numa energia bem ruim, trazendo pra vocês, né, tormentos, angústias, a cabeça, né, empolvorosa, o coração realmente magoado. Mas aqui eu vejo que alguns de vocês ainda têm interação com essa pessoa. É como se vocês estivessem nesse relacionamento e já fosse um relacionamento tóxico, tá? E tem que dar um jeitinho, tem que dar um jeitinho de você sair dessa vibe, né, de tristeza, de decepção. Você vai ter que tomar decisões em prol de você. Não fique escutando muito o coração, não. Escuta a razão, viu? Aqui tá falando também que tem interferência em relacionamentos, tem alguém de fora interferindo no seu relacionamento e que tá causando também aí uma diminuição de energia nessa situação, nesse relacionamento. É como se alguém quisesse atrapalhar ou com comentário ou realmente na energia, alguém tentando atrapalhar. E aí, gente, eu não tô falando nem de rival, não, tá? Eu tô falando de pessoas, né, que você conhece. Sabe? É como se não quisesse esse relacionamento. Vamos passar de relacionamento pra outra coisa, porque aí vai ter a Ariana que vai entrar e falar assim, Ai, Ziori, eu tô sozinha, eu não tenho nada a ver com essa história. Então, vamos lá. Aqui fala de alegrias e comemorações que podem trazer pra você surpresas no dia de hoje, quando fala de justiça. Essa justiça, ela pode ser na parte do homem, né? Justiça aí pra quem tem processos ou pra quem tem pendência e fala assim, Deus vai fazer justiça. E realmente uma energia de justiça em prol de alguns de vocês. Ziori, a partir do dinheiro. Gente, eu só vou falar aquilo que eu vi. Não vou tirar nada debaixo do braço. Ó, cuidado com as suas palavras, tá? Cuidado pra você não falar nada e depois se arrepender. Se é pra tomar atitude, tomem atitude consciente, pra que você não tenha que voltar atrás. Tá? Tem pessoas que medem o que você fala. Tem pessoas que medem aí as suas palavras. No final do vídeo tem mensagem. Vamos lá. Taurino, Taurina. Taurino, Taurina. Ô, meu Deus. Tem gente pedindo muito adeus pra sair dessa situação de embarazo. Tem gente... Eu tô vendo pessoas aqui que têm a necessidade. Eu já estou pedindo ou tenho que pedir muito. Rezar muito, orar muito pra sair dessa situação de desconforto. Peito aperta, né? Um nó na garganta. A situação realmente tá complicada. E isso tá fazendo muito mal a você. Começa a pedir direito. De repente você tá pedindo errado. Tá? Muda a sua forma de pedir a espiritualidade. Muda a sua forma de orar, de rezar. Espiritualidade aqui, ó. Dando alertas, né? Com relação a situações também amorosas. Hoje tá saindo muito amoroso aqui, gente. As situações amorosas que estão no desgate. Relacionamentos que estavam tão bons e de repente desandou. E isso tá fazendo realmente mal a muita gente. Tem vitória pra vocês aqui no setor financeiro. E no setor trabalho. Oportunidades de trabalho. Oportunidade de reconhecimento. Oportunidade de colheita. Se você sabe o que você plantou e tá esperando essa colheita. Essa colheita chega pra vocês. O financeiro dá uma melhorada real aí pra vocês, tá? A parte da saúde. Eu tô vendo muita gente confusa. E isso traz pra vocês, devido ao estresse. Vocês podem se sentir mal. Tonturas, dores de cabeça, dor no corpo. Tudo por conta do estresse. Um segredo será revelado em breve. Aguarda pra você ver. E é um segredo que vai mudar aí a sua visão. A sua forma de ver as coisas. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana. Aqui vem uma energia. Você tá esperando alguma notícia? Ou alguma resposta? E já passou o seu tempo. Essa resposta não chegou. Essa resposta pode estar chegando aí pra vocês. Nessa quinta-feira, tá? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Ó, então. Coisas que estavam embaraçadas. De negócios que não estavam aí avançando pra serem fechados. Que tava tudo enrolado. Você já tava dando até como perdido. Pode ter fechamento aí. Aqui também fala, né? De algum tipo de negócio sendo fechado. Algum tipo de venda. Você resolvendo uma questão que tava enrolada. Isso é bom, né? Aqui veio a energia, ó. De comunicação. Algum tipo de notificação pra vocês. Algum tipo de covid. Algum tipo de... É... Covite que pode ser pra festa. Pra um evento. Mas aqui também pode ser uma notificação de justiça. Ou... Ou... Alguém que há muito tempo não falava com você. Dando as caras. Mandando uma mensagem. Automaticamente vai ter desbloqueio nas redes sociais pra alguns de vocês, tá? No final do vídeo tem mensagem. Opa! Até o fim do dia. Muitos de vocês recebendo aí uma resposta. Uma notícia muito boa, viu? No final do vídeo tem mensagem. E vamos lá para câncer. Cânceriano, canceriana. Meus amores. Nessa quinta-feira vocês vão se surpreender com um golpe de sorte. Alguma coisa que vai trazer pra vocês aí esperanças, expectativas ou até mesmo realizações. Algo que vai te surpreender. Alguém pode te auxiliar em algo de modo surpreendente. Alguém vai fazer algo que vai te surpreender, mas é de uma forma positiva, tá? No final do vídeo tem mensagem pra você. A parte... Eita, que lasqueira, hein? Aqui tá falando pra você não ficar subestimando o seu inimigo. Você conhece, sabe quem é teu inimigo? Ah, Júlio, não é teu inimigo não. Ah, para. Para, para, para. Sempre tem alguém que não gosta de você e pode ser sim se tornar um inimigo apotente. Aqui fala que é pra você não subestimar o inimigo e pede pra você não cutucá-lo, não se acumbara curta. Provavelmente alguém está... É como se essa pessoa estivesse gastando muito tempo dela desejando o teu mal. Só que você é teimoso, teimosa e você não tá vendo que isso pode trazer grandes consequências aí pra sua vida no geral, viu? Aqui alguém pode te pedir desculpas. Alguém pode voltar atrás num comportamento de grosseria. De repente você discutiu com alguém e essa pessoa pode te pedir desculpas. Sim, aqui fala de uma bênção chegando pra você. Essa bênção provavelmente foi algo que você pediu, a espiritualidade. Você orou, você pediu, você implorou. E agora chega essa energia pra você. No final do vídeo tem mensagem. E aqui, ó, você comemorando alguma coisa. E realmente é um dia positivo pra muitos de vocês. Fala que vocês vão comemorar, que vocês vão sair do estágio de preocupação para ir para um estágio de tranquilidade. Leão. Leãozinho do meu coração. Boas notícias aí pra vocês. Que bacana. Aqui eu vejo equilíbrio. Vocês mais equilibrados. Vocês mais intensos. Sabendo o que querem de verdade. Lutando pra toda uma situação de melhoria. Notícias chegando aí pra vocês. Pra poder deixar vocês mais... Pra que vocês fiquem mais tranquilos. No final do vídeo tem mensagem. Ai, que beleza, hein? Agora, aqui você vai saber de que alguém se separou. Ou alguém se afastou de alguém. Eu não sei no que isso vai impactar. Mas aqui fala que você vai ter essa notícia aqui. De como alguém se separou de alguém. Eu não sei como isso vai impactar no teu dia. Mas tenha essa energia. Uma verdade vindo à tona. Ou algum patacoreu. Alguma mudança na vida de vocês. E é mudança positiva, tá? Agora é hora de você avançar. Deixa pra trás as críticas. Gente que tava torcendo contra você. Deixa as fofoquinhas, os mimimis. Porque você tem um potencial. Ninguém te segura. Vai em frente. Zúria, eu quero resolver minha vida amorosa. Que você tá uma porcaria. Agora é a hora de você tomar a decisão. É tudo como você quiser. Você pode tudo o que você quiser. Basta você querer. Aqui, ó. A sua missão aqui na Terra é não parar o que você começou. Porque vocês perdem o foco muito rapidamente. Tá? Tem um projeto? Tem um plano? Avante com ele. Para com esse negócio de ficar interrompendo aí tudo pela metade. No final do vídeo tem mensagem. Vamos lá, virgem. Ai, meu Deus do céu. Virginiano, virginiana. Você é muito abençoado mesmo, tá? Porque tem uma magia feia em cima de você. Se não chegou ainda, tá chegando. O que é isso? Você quer matar do coração? Eu tô falando pra você que sabe que tá num problema. Pra você que teve atrito com alguém. Ou está tendo uma desavença com alguém. Ou tá com problema de rival aí na vida amorosa. Só que a espiritualidade tá te segurando. Tá te protegendo. A energia tá vindo com força. E essa energia pode realmente abalar suas estruturas. Não vai ficar pior porque a espiritualidade tem Deus. a ir no controle das coisas. Porém, a gente vive ao redor, nós vivemos ao redor de energias constantes, de áreas diferenciadas. E cabe a nós ter essa responsabilidade conosco. De cuidar da nossa espiritualidade, da nossa segurança espiritual. Deus, né? Ele nos envia a terra pra tal missão. pra tal vivência. Mas a responsabilidade espiritual, sua responsabilidade é sua. Responsabilidade energética é sua. Tá? Mas eu vejo uma proteção aqui que pode ser um guardião, né? Um anjo. O anjo não resolve o problema de ninguém não, tá? Bota isso na sua cabeça. Não bota tudo nas costas do anjo que ele vai resolver não. Ele vai estar ali pra te dar força. Pra te fortalecer. Pra você conseguir ultrapassar aí os limites. Transpor limites. Aqui tá falando de verdade, vindo à tona, realmente. Os caminhos aqui parecem que se fecharam pra você. E isso tá trazendo pra você grande angústia, grande agonia. Mas tudo por conta... Ó, eu falei pra grupo diferenciado aqui. Em cima um grupo, depois um grupo diferente aqui, onde já tá tudo travado, você já tá triste, cabeça quente. Tua intuição vai tá fortíssima. Siga a tua intuição. Tua intuição falou, você faz. Tá? Ó, vou te falar uma coisa. Joga o velho fora. Se aba por novo. Se aba pra novas oportunidades. Tem gente aí que tá com a vida financeira toda arruinada. Porque continua fazendo a mesma coisa. Com as mesmas atitudes. Equilibre, meu filho. Equilibre. Muito equilíbrio. Lança fora o que não te serve mais. Para de ficar enxugando gelo. Para de ficar dando burro em ponta de faca. Porque você não vai sair dessa situação. Porque você não quer. No final do vídeo tem mensagem. Vem comigo. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Vai... Engraçado. Aqui pra Libra deu assim, ó. Ótima notícia. Referente a uma separação. Entenda como quiser. Você vai ficar feliz. Porque você vai saber que alguém separou de alguém. Ou alguém do teu trabalho que tava te perseguindo pode ser mandado embora. Coisa feia, Zuri. Tá com barco. No final do vídeo tem mensagem pra você. Viagem. Você tá querendo viajar? Tem toda a possibilidade de viagem. Você quer mudar de casa? Você tem aí um advogado, homem, que tá com o teu processo em mãos? Tem uma movimentação aí nesse processo também, tá? No final do vídeo tem mensagem pra você. Zuri, é só homem? Não, não necessariamente um advogado. Pode ser um advogado. Mas é que me deu mais um homem, tá? Mais intenso. Ai, Jesus do céu. Tem gente que tem inveja até da roupa que você tá vestindo, hein? Zuri, eu não tenho nada. Tem essas blá-blá-blá-zinhas, mimizentos? Fala, ai, meu Deus. Você por que falando tem inveja de mim? Eu não tenho nada? Para de falar isso. Materialmente, você pode até não ter nada. Mas e o seu brilho? E a sua força? E a sua vontade de vencer? Tem gente que não tem isso e inveja você. E isso atrapalha muito. Porque às vezes a coisa tava indo tão bem pra dar certo e acaba danado com a monta dessas energias, gente. Né? Vamos combinar. Ó, tem gente jogando com você, tá? Pra ver suas reações. A pessoa vai falar algo com você pra ver a tua reação. Cuidado. Você tem que ficar mais esperta, esperta, viu? No final do vídeo tem mensagem. E agora eu vou pra escorpião. Ai, meu Deus. Escorpião. Eu preciso muito dessa energia aqui pra mim. Ô, escorpião. Olha só, você tá na teimosia de querer alguém do passado. Ou de não querer. É isso? Tá meio confuso aqui, mas aqui eu vejo o passado bem presente. Parece que você quer resgatar o passado. E você sabe que o escorpião costuma ser vingativo, sim. Você quer provar o quê? Quer se vingar? Não? Ah, então tá. Mas aqui me fala de uma situação do passado e você tendo que lidar com isso. Pode ser, sim, um casamento, um relacionamento que durou muito e você tá diante dessa situação. Alguns de vocês não engoliram essa situação do passado ainda. De repente pode ser isso. Você com a cabeça quente por conta dessa situação que você não conseguiu engolir. Tem feitiço de uma mulher nos relacionamentos que acabaram, tá? No casamento, principalmente. Casamentos foram desfeitos aí. Ou podem ser desfeitos por conta de uma rival poderosa, tá? Eu gosto de falar poderosa, mas é você, meu bem. Bota essa mulher no bolso. É uma mulher. Bota ela no bolso. E não baixa a cabeça, não. Tá? Teve uma sem graça aí que fez um comentário. Nossa, peste corpião. Tudo ruim. Cala a boca. O que você faz no canal aí comentando o quê? Eu, hein? Aí a outra foi lá e rebateu. Quero deixar um beijinho pra você. Né? A energia que é mostrada, que é falada. Eu não tô aqui pra massagear algo de ninguém. Pensando que eu não vi, não, erra. Eu pego nos comentários às vezes. A parte do dinheiro, cuidado, tá? Tem alguém aqui que tá se afastando com você ou pra não te pagar uma dívida. Ou realmente quer te dar um golpe financeiro. O dinheiro até entra, mas você tem que ter um cuidado enorme aqui com essa situação de dinheiro, tá? Eita, lelê, hein? Por essa eu não esperava. Tá vendo, gente? Ó, você lamentando. Tá lamentando o quê, escorpião? Lamentando que já passou o leite derramado em areia? Vai adiantar o quê? Você vai se desgabar. Para de lamentar. Coloca aí uma roupa. Partiu lutar. Pra sair dessa situação que alguns estão se encontrando aí. Com a cabeça muito quente. Com o coração muito pesado, agoniado. Tá? Não é hora de você ter esse luxo, não. Se dá esse luxo, não. É hora de você partir aí pra luta, viu? No final do vídeo tem mensagem. Sagita. Sagitariano e Sagitariana confirmou aqui Vitória em família. Alguém que tava com problema em família sendo resolvido. Ou você que tava com problema familiar dentro de casa sendo resolvido. Se for trabalho, acredito eu que alguns de vocês vão se surpreender aí com oportunidade de trabalho. Ou pra você, ou pra alguém da tua família, tá? Alguns de vocês aí realmente nesse dia de hoje em específico, gente. Não tem por onde ocorrer não. Tem que falar, tá? Tem traição e você vai descobrir. Pode vir até como fofoca. Mas é verdade. Traição como, Zúlio? No amor? Gente, traição pode vir de diversas formas. O pessoal tem uma mente achando que traição é só no amor. Ai, gente. Tem gente que tá... Amigo que trai amigo. Amigo que você conta uma coisa pra ele e ele já passa pra outro. De forma diferenciada. Tem isso tudo. Ah, tô falando, ó. Aqui a energia da gravidez veio. Aqui veio desbloqueio nas redes sociais pra quem tá bloqueado, tá? A pessoinha vai te desbloquear. Mas você não vai ficar mandando mensagem não, pelo amor de Deus. Desbloqueou? Fica quieta. Fica quieto. Aqui tá falando da sua força interior. Eu sei que muitas das vezes você fala, Meu Deus, eu tô sem forças pra começar o dia. Mais um dia. Poxa, seja grato pelo seu dia. Não seja ingrata, não. Agradeça. Agradeça aí que você abriu seus olhos, né? Tenha um fôlego de vida aí voltado aí a você. Seja grato. Porque esse dia pode fazer toda a diferença na tua vida se você fizer diferente. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Eita, Caprica. Ai, ai. Os meninos vão descobrir uma traição aí. Tá? Infelizmente, os rapazes podem descobrir uma traição. Tá mais pros rapazes aqui. Use de sabedoria. Não se iguale a essa pessoa. A traição pode ser de amigo também, tá? Ou de alguém do trabalho. Mas tem vitória pra vocês aqui, ó. Alguém tentou tirar alguma coisa de você. Alguém tentou embaçar um negócio seu. Só que tem vitória pra vocês, tá? Você ficou em dificuldade. Mas essa história tem uma reviravolta. Fica na tua. Pra você ver. Só observa. O que a espiritualidade vai fazer. Ah, tem reconciliação aí depois de muita dificuldade. Vocês passaram uma dificuldade tentando uma reconciliação. Pode ter reconciliação no dia de hoje. Ou se encaminhando pra uma reconciliação, né, gente? Pra quem tá em busca de novo amor. Ou tá querendo. Ou tá conversando. Você tá conversando com alguém. Ou pode começar hoje a conversar com alguém. Sei lá, né? Porque já aconteceu isso aqui. Eu vejo uma pessoa entrando na tua vida pra ficar. No final do vídeo tem mensagem. Aquário. Aquariana, aquariana. É, Aquário. Cuidado com as suas decisões, tá? Cuidado com o que você vai fazer. Se você tá pensando em viajar, atenção redobrada aí nessa viagem, viu? Muita oração. Ih, Zuri, vou até cancelar a viagem. Gente, eu não tô falando isso. Eu tô te dando um alerta aqui. No final do vídeo tem mensagem. Eu vou gravar um vídeo aí de relatos que eu recebi agora recente, tá? E você já entendeu o que eu tô falando. Parte do dinheiro tem. Parte do dinheiro tem alguma coisa que você pode receber que você achava que tava perdido. Ou alguém que tava te devendo. Ou um dinheiro, né? Que você achou que nunca mais ia colocar a mão ou já tinha perdido as esperanças. Boas notícias. Perfeito. Encontros, aqui fala de boas notícias, boas conversas, né? Fala de reconhecimento também no trabalho. Só a parte do acidente ali, ou do imprevisto, ou algum tipo de situação. Cuidado com as suas decisões, atitudes no dia de hoje, tá? Ó, eu vejo alguns realmente aqui se lamentando. Eu vejo alguns realmente tentando, se culpando. Eu vejo pessoas se culpando. Vou te falar um negócio, você não pode continuar nessa vibe de se culpar não, tá? Aconteceu porque tinha que acontecer. E você tem que realmente se reestabelecer pra passar por cima disso tudo. E se culpar não é a solução. No final do vídeo tem mensagem. Meu peixinho querido. Peixinho querido. Aqui, ó. Eita. Abriu aqui a oportunidade pra ganhos, pra vendas, pra compras, né? Pra melhoria nos negócios, pra quem tem seus negócios, pra quem trabalha por conta própria. Tá. Aqui o casamento deu uma freada. Tem alguém realmente querendo dar uma golpeada aí no teu relacionamento, seja fazendo fofoca, ou seja realmente desejando aí que o relacionamento acabe. Não tô vendo que o relacionamento vai acabar por conta disso. Mas eu tô vendo alguns casais já estremecidos por conta de uma energia tão pequena. Ué, o relacionamento de vocês não tá tão estruturado assim. Qualquer energia que chega, pega? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Ou você, né? Tem que se conscientizar que é hora de você mudar aí o teu jeito de ver as coisas. De fortalecer aí a sua fé diante do seu campo aí na dificuldade. Tá com dificuldade nisso? Não, eu tenho fé que já deu tudo certo, independente da dificuldade você passando por cima disso. Aqui fala, né, que algo do passado, alguém do passado também pode te procurar. Pode também alguém pedir pra voltar pra tua vida e você vai ver isso com grande alegria. A pessoa pode não falar com todas as letras, mas ela vai querer voltar pra tua vida. Tá? Aqui, ó, insista. Pra você que quer muito um trabalho e tá achando que tá difícil, pô, não acha não. Insista que você consegue, tá? E pra você que tá num relacionamento e quer que a pessoa mude, né, o comportamento, pode ser que essa pessoa realmente mude aí por você. Então não aceita menos, não. Não tenha medo de perder o que ainda não é teu. No final do vídeo tem mensagem. Ó, você é forte, você é guerreira. O que você precisa é se auto-incentivar. Para de se sabotar. Ninguém é melhor do que você. Bota isso na sua cabeça. Ninguém é melhor do que você. Você é empoderada. Mas você tem que ter essa consciência. Agora vem comigo. Vamos lá, meus amores. Vamos tirar, gente, complementar. Vem comigo. Energia 1, verde. Energia 2, amarela. Energia 3, azul. Eu já escolhi a minha. Você sabe qual eu escolhi? Não vou falar. Gente, uma leitura complementar que pode... Um recado que pode fazer a diferença. Pra quem escolheu a verde de número 1, as de terra. Fluxo de abundância. Um empreendimento comercial promissor. Documentos e contratos importantes. Isso aqui tá falando de uma movimentação de dinheiro, de abundância, de fluxo, de entrada, de negócios. A coisa vai melhor, azul. Eu não tenho nada disso. Cara, começa a projetar o seu futuro. Começa a projetar os seus negócios. A gente tem como viver, gente, sem fazer planos. Passa planos, gente. Mas tira do papel, se esforce. Tem uma energia muito boa aí pra vocês. É que fala de documentação ou contratos assinados que pode ser de trabalho, tá? Ou algum tipo de documentação relacionada a processo. Energia 2. Energia amarela. O sonhador. O arcanjo metratão, o arcanjo maior. Um salto de fé. Eita, bota a sua fé lá em cima, meu bem. Siga os seus sonhos. Oportunidades inesperadas. A tua fé vai te levar a lugares inimagináveis. Vai te levantar do chão. Gente, quem tem fé tem tudo. Uma palavrinha tão pequena que tem uma importância. Você levanta a ideia. Tá? Aqui fala um salto de fé. A tua fé vai te levar aonde você quer. Oportunidades inesperadas. Apenas creia. Energia azul que foi a que eu escolhi. 3 de A. Ai, gente. Nossa. Grande tristeza. Reserve um tempo para se recuperar. Necessidade de perdoar a si mesmo e aos outros. Tem que falar alguma coisa? Grande tristeza. Um acontecimento que pode realmente te abalar. A necessidade de se perdoar também é grande. E de perdoar os outros. E aí é onde eu bato naquela treca que você... Pode perdoar aquele ser que fez e aconteceu com você. Você só não precisa conviver. O perdão vai te favorecer. Não vai favorecer a pessoa. Quando você libera o perdão... Não pensa você que você vai estar favorecendo aquela pessoa... Para ela ter paz. Não. Quem tem que ter paz é você. Então perdoa por você. Isso a gente tem que aprender. Tá? Um beijinho no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um beijinho no coração de vocês.